Boletim de informações do Vasco, vamos falar sobre a dívida da 77, 77 pediu dinheiro emprestado, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre os 4 laterais que foram especulados no Vasco hoje, enfim, a gente vai trazer esse boletim de notícias mais rápido pra vocês, trazendo as informações do Vasco. Fala galera, sejam bem-vindos, a galera que já nos conhece e está inscrita no canal, aquele abraço, muito obrigado pela moral, pelo like, pelo comentário, pra você que é membro do canal também, muito obrigado por nos ajudar todos os dias, e pra você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é o lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. Fala galera, o nosso boletim de notícias está entrando no ar, como a gente prometeu, um vídeo mais rápido, com informações mais dinâmicas pra vocês, e vamos iniciar falando sobre uma situação que pipocou na Itália, sobre um empréstimo que a 77 teria pedido a Viale e a Banco Sistema para bancar algumas situações do Gênero. Fomos pesquisar, fomos buscar informações, e qual a real situação? Havia uma dívida dos Rossoblu há pelo menos 2 ou 3 anos de R$ 90 milhões, era uma dívida também que acabava fazendo com que o Gênero pudesse ser, em um momento, sair da situação de competir, podendo até falir, e essa dívida não foi adquirida no momento da compra. Nos relatórios de 2021 e 2022, constaram prejuízo de alguns milhões que foram emprestados pela empresa do Viale. Até o momento, o que a gente sabe é o seguinte, tem como garantia 25% do Gênero, tudo que foi emprestado, os 25 milhões de euros que foram emprestados, 15 milhões da Viale, mais 10 milhões da Banco Sistema, tem como cláusula 25% do Gênero. O Gênero deu prejuízo nos últimos anos e busca-se equilibrar a situação financeira do Gênero. Fomos buscar informações sobre a saúde financeira da 77 e fomos informados que a 77 hoje está com saldo positivo e que, se não tivesse dinheiro, não estariam comprando outros clubes como o Retard Berlin. Essa é a informação que a gente teve. Muita gente perguntou nos últimos dias e a gente foi buscar para vocês para poderem informar isso aqui. Sobre a situação envolvendo os quatro laterais que foram especulados no Vasco. Nathanael, Kelvin, Igor Silva e também o Guga. Neste momento, as partes envolvidas na situação negam qualquer proposta oficial do Vasco. O nosso amigo Carlos Bebet, que hoje faz parte do Jogada 10, também já fez parte da galera do Papo na Colina, buscou informações com pessoas próximas ao Igor Silva, dizendo que as conversas com o Vasco se adiantaram um pouquinho mais, mas o Internacional também tem interesse no jogador. Sobre Nathanael, a informação permanece a mesma. O Curitiba quer mais de 10 milhões para vender o jogador, mais de 10 milhões de dólares para vender o jogador, porque tem o jogador como sua principal promessa do elenco. O jogador Kelvin, segundo o Atlético Paranaense, não teve nenhuma proposta e, neste momento, só venderia o jogador por uma proposta muito boa, muito boa mesmo. Caso contrário, o Kelvin permanecerá no elenco do Atlético Paranaense. Guga permanece aquela mesma situação que a gente já trouxe para vocês aqui durante a semana, que o Galo seria reavaliar a situação do jogador para entender aí se ele pode ou não continuar, o Eduardo Cudê vai fazer essa situação e, também, a gente espera para saber o qual a verdade. Neste momento, o Paulo Brax está retornando ao Brasil, depois de uma base de reuniões, de definições de planejamento com a 77 Partners, e, neste momento, espera-se aí muito para saber. No dia 5 de dezembro a gente vai entender. Será que o Paulo Brax tinha coisas certas? Será que o Paulo Brax não tinha? A gente vai saber tudo isso a partir do dia 5 de dezembro, quando terá a entrevista coletiva. E aí a gente vai poder dizer, será que o Paulo Brax não acertou nada? Será que na entrevista coletiva ele virá com anúncios? A gente vai saber tudo isso no dia 5 de dezembro. Então é isso. Agradeço a você que chegou até este momento do vídeo. Muito obrigado. Como prometemos, um vídeo mais rápido, um vídeo com informações mais dinâmicas, atualizando para você o que está acontecendo no Vasco. Lembrando que o Vasco se apresenta no dia 8 de dezembro até o momento. Vamos ver se terá alguma mudança de rota. É um indício também de que o Vasco deve ter algumas coisas arrumadas, porque senão não manteria essa reapresentação para o dia 8 de dezembro. Tem clubes que já colocaram reapresentação para o dia 26, como o nosso rival. Tem clube que voltou para o dia 15. Enfim, então a gente vai esperar para ver qual a real situação que o Vasco está a partir do momento que o Paulo Brax der a sua entrevista coletiva no dia 5 de dezembro. Então é isso. Agradeço a você. Aquele abraço. Saudações às caínas. E mais tarde a gente volta com aquele vídeo completo que você já está acostumado, cheio de informações do Vasco da Gama. Tamo junto!